Amantes dos motores a diesel Hoje nós vamos apresentar um caminhão Muita gente aí gosta dos vídeos de apresentar caminhão E vamos também ajudar em algumas dicas da operação desse caminhão É um caminhão até relativamente comum aí no meio do transporte E alguns motoristas tem algum receio dele, tá? É o cargo 2425, ano 2000 Ele é 6x4, duas carcaças Rockwell Filma aqui o cinegrafista, só pra deixar mais claro aqui Essa peça aqui, essa peça aqui Pessoal, essa peça aqui, pra quem viu lá o vídeo do 2217 Essa peça aqui é o divisor de torque E lá eu chamo do terceiro diferencial Eu queria muito que as pessoas aprendessem o conceito Do diferencial como conceito e não como peça Porque a peça é o conjunto de peças que tem o conceito de diferencial Então esse aqui é o terceiro diferencial, tá? Primeiro diferencial esse Que faz o diferencial entre aquela roda e aquela roda como conceito Dotado de coroa, pinha, enrolamento, ponta de eixo, caixa satélite, engrenagem solar, engrenagens planetárias, pinos, entre outros, tá? Esse conjunto aqui é chamado de diferencial Lá, naquele eixo, no terceiro eixo Existe também um outro conjunto, tal qual esse Que também dá o diferencial entre aquela roda e aquela roda O diferencial de velocidade E o diferencial entre esse eixo, não essas rodas Essa quadrupla aqui de roda e aquela quadrupla, aquele eixo Quem dá o diferencial entre as velocidades desse aqui É essa peça aqui Chamada divisor de torque Ou terceiro diferencial Tá bom, pessoal? Então, aquele vídeo do 2217 Eu até pensei em excluir de tanta gente que não entendeu Ou entendeu e quis fazer confusão Tá bom, pessoal? Nós estamos aqui pra explicar Se fosse pra complicar, eu nem gastava tempo Vem pra cá, cinegrafista Caixa de câmbio que eu sou fã, Zan Olha o tamanho dela, né? Ela impressiona Ela assusta pelo tamanho, tá? Caixa de câmbio Ayrton Fuller, tá? Oito marchas Contando Que ela tem, além das oito marchas Ela tem Primeira Trator e Ré, né? Com reduzidas só na caixa de baixo Vamos falar da marcha depois da hora que eu sou daquele rolezinho com ele Motor lendário aí, Cumes Série C Oito ponto três litros Turbinado É, interculado Uma filmadinha nele aí Tá com esse Cinzinho aí Talvez o antigo proprietário achou bonito isso aí Vamos dar um rolê Pra mostrar Então, agora que estão a bordo dessa belíssima máquina Que eu já tive a oportunidade de trabalhar com um desse aqui Semelhante, né? Era um modelo um pouco mais antigo Era o 2630 Tinha algumas diferenças Desse aqui, tá? Bom, o grande medo que o pessoal tem nesse caminhão É porque ele é caixa seca Eu tenho aí no vídeo No canal Tem alguns vídeos que eu mostro Algumas técnicas De troca de marcha De dupla debreagem Mas eu fiz em um veículo sincronizado, né? Hoje nós vamos ver se faz diferença ou não Vamos usar aqui nesse câmbio seco Aquele caminhão que eu trabalhava Justamente quando o cinegrafista nasceu Eu trabalhava num caminhão desse aqui No... Rolou um roll-off Com uma Julieta Puxando o lixo industrial Lembra disso, cinegrafista? Não Não lembra? Lembra que eu levava você pra dar passeio no lixão? Não E nós atolamos uma vez com Julieta e tudo no lixão? Não Não lembra? Ainda bem, né? Não é um dos melhores locais pra se lembrar Bom Aquele modelo lá existia um botão aqui Adicional Esse aqui tem O botão De troca de caixa Caixa baixa Caixa alta E o botão de reduzida Filma aqui nesse cantinho aqui Ó Pra trás Simples Pra frente reduzida, tá? Por uma questão de facilidade de engate É muito complexo explicar, né? Ah, o fabricante Limita você a reduzir ele Só da primeira à quarta marcha Ou seja Na caixa de baixo Na caixa de cima O botão nem mesmo consegue Ser acionado Tá reduzida, tá bom? Lembrando Primeira Mostra aqui o Primeira, segunda, terceira, quarta Sobe a caixa Quinta, sexta, sétima, oitava Certo? Caixa baixa Ou e reduzida Pode botar no low Ou Primeira trator Ou a Marcha loló Ou Primeira antigamente Se chamava de primeira Craver Ah, chama como bem entender É a primeira Eu prefiro Primeira trator, tá bom? Que é pra uma circunstância Extrema de peso E de arrancada Tá bom, pessoal? Então Vamos dar uma voltinha com ele Pra ver se Eu ainda tô Manjando um pouquinho Dos paranauê De caixa seca Afinal, já tá aí com Treze anos que Nós saímos desse caminhão Primeiro fato Todo caminhão de caixa seca Vai ser ruim De engatar a primeira marcha Mesmo que você queira arrancar Em segunda marcha Com ele vazio e tal Mas a primeira engatada Quando o veículo tá parado Tanto da primeira marcha Pra frente Quanto da marcha ré Vai tender A arranhar Alguns modelos Tem um botão Onde você pressuriza O freio de caixa Tá bom? Então daquele que tem o botão Freio de caixa Você aperta o freio de caixa E engata a primeira marcha Só precisa apertar o freio de caixa Pra fazer a primeira marcha Tá? Nas outras você faz No tempo Com duas embilhadas Uma pra tirar o pedal Acerta a rotação A outra pra entrar A marcha de volta Na... Uma pra tirar a marcha Outra pra colocar Gente Se não tiver o botão De freio de caixa Você faz o seguinte Você pisa na miragem Dá em torno De cinco segundos Botão incomodado De cinco Não quer Não assiste Não quer me ver Se assiste Não assiste Dá uns cinco segundos E... Ela vai tentar Engatar a marcha Tá? Ó Se você... Olha aí Entrou sem arranhar Tá? Vamos tentar mostrar aqui Ó Soltei a embreagem Já vou engatar direto Ó Arranha Pisou Espera cinco segundos Ó A marcha Entra Sem arranhar Tá bom? Ó Ó Ó Ac Amanhã F gestão É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então, pessoal, aqui é a técnica da... ...dupla metriada, não é um luxo, não é uma necessidade, tá? Então você não vai se acertar com esse câmbio aqui, porque ele não tem os anéis sincronizadores. Numa outra oportunidade, até nós podemos desmontar uma caixa dessa. Quando nós surgimos uma oportunidade de desmontar uma caixa dessa, posso mostrar a diferença real ali, tá? Então aqui, aquilo que naquele vídeo lá da F-1000, lá onde eu ensino a fazer as marchas do tempo, aquele lá é o câmbio sincronizado. Eu faço lá simplesmente por uma opção de não estragar o sincronizado, de poupar o sincronizado. Aqui, já é mais por uma necessidade, tá bom, pessoal? Lembrando, vai reduzir, você tem que levantar a rotação, né? Soltou, desentou, levanta a rotação. Para subir, na descendente, acelera, na ascendente, deixa cair. Filma mais as marchas aqui, você já consegue. Vamos parar aqui, vamos começar a cambiar ele aí, para ver se. Se dá bonitinho aqui, ainda. Fazia tempo que eu não pilotava um cachacê. Até que tá legalzinho, hein? Vamos fazer tudo as marchinhas dele aí mesmo? Para baixo, caixa baixa, reduzido. Dá para arrancar até na trator aqui, né? Olha o que esse caminhão anda na trator. Quase nada, né? Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois que se acostuma, querido, nem precisa de sincronizado, tá? Lembrando que assim, ó, pra quê? Aí você vai perguntar, pra quê que só a brincade inventa uma porcaria dessa sem sincronizado? Pela durabilidade, tá? O câmbio seco, ele tem uma durabilidade maior do que o câmbio sincronizado. Por dois motivos. A engrenagem, aonde ela era ocupada pelos discos de freio do sincronizado, ela vai ser aproveitada pra ter área de contato de dente. Então ela vai ser uma caixa mais reforçada, dentro do mesmo tamanho de casco. E a segunda, é que você vai ser obrigado a aprender a trocar de marcha no tempo. Então ela vai ter que ser sempre muito bem operada pelo motorista, tá bom, pessoal? Não vamos se estender mais, começou a chover, hoje é domingo, vamos descansar. Eu só queria mostrar esse caminhão pra ajudar o pessoal aí, que às vezes tem medo de... Ah, peguei trabalho lá numa betoneira e é um caminhão caixa seca. Fica com medo. Dá uma treinadinha, tá? Vai pegando essas dicas aí, ó. Pensa, meu Deus, você pilota bem. Você vai ser um cara renomado no caixa seca, tá bom? Falou, pessoal? Valeu!